Eu tenho uma missão pra tu, pai. Qual é? Ué, você sabe qual é? Uma missão, pai. Que foi, pai? Tudo bom? Não, é doida, pai. Você tá vendo isso aí, fica contigo aí, você fica com um espetinho que atravessa, né? Não sei. Ah, mas... Abra essa porta, vai ter uma coisa pra tu analisar. Você já tá me aprontando, diabo? Nada, pra tu conhecer uma pessoa. Uma pessoa é. É. É porra de mulher. Não é mulher não, pai. Pode abrir de vez? Pode abrir de vez. Sorrisão, hein, pai? Vamos ver lá, vamos ficar sós aqui, claro. Tá bom? Ela tá meio tímida ainda. Pergunta lá quase de onde que ela vem, o que que ela faz da vida. Ela tá nervosa também, né? Não, não. Vai dar um sorrisão, agora eu tô sorrindo. Satanás. Deixa a porta. Deixa a porta pra ninguém se apoiar. Não vai fazer o que? Eita, porra. A portinha cheia, tá abriu a abril de vez. Pronto, abriu de novo. Ela foi. Eita, eu confirma, né? Demorou demais porque vai valer a pena. Fica de lado, sentava perto dela, hein? Conversa com ela. Será que ela morde? Eita, meu Deus. Será que ela morde? Ela começa por aonde? Então, essa gente é meio fofinha, né? Deixa eu perguntar. É assim que você conversa com a pessoa? Você... Você usa... Como é? Brilhamente que é a bunda de um vagalume. Ah! Que que eu... Como é seu nome? Raíssa, Raíssa. Raíssa, Raíssa? Raíssa. Você é de onde? Maracajú, Sergipe. Maracajú, Sergipe. Olha, nordestina. Nordestina, rapaz. Mota essa parte desse telefone no silêncio. Vai me tirar o meu foco? Sim, agora eu procurou a pergunta o quê? Eu tô nervosa. Pergunta se ela é solteira, né? Se é solteira. É a pergunta que a gente todo mundo negra. É a primeira pergunta que a gente tem que... Então, e você? É, né? Assim, aquelas coisas, né? Tenho vivido alguns momentos aí. Não é? Sabe quem tá vindo aí? Quem? Elisa. Então, meu, só me faria de jeito... Olha, esse filme aqui, ó. Esse filme botou a mulher na minha... Olha, Jesus. Parece um trator. Uma catrepila Elisa. Deixa o tamanho. Tá gravando, por favor! Eita, respeita-se. Tá gravando. Agora, me ajudo também. Me ajudo também. Tá bom. Não, faça a sua descrição agora, quando você chegou na mulher. O Cremozinho falou pra mim, falou no meu ouvido, que quer analisar o seu chip. Cremozinho, fala no ouvido. Você que joga a alajada pra cima do rapaz. Vamos, Cremozinho. Eita. Analisa a gente. O cara dela é cara de satanã. Só o sorriso dela já leva a fazenda, carro, moto. E aí, que pares de... Nem que tá errando. Parece o motley do... É aqui mesmo que quer analisar? É. E ele vai, vai que é aqui. Tamo gravando! Tamo gravando! Ficou difícil. Vai demorar muito aí? Não sei o que eu quero ou não, caramba. Desculpa, né? Vai demorar muito aí? Não? Coisa rápida. Conhece ele, Cremozinho. Eita. Eita. Vem lá, mano. Dois quantos? Dois quantos foi? Dois reais? Eu sou ficha. É o que? Eu sou ficha. É virgem. É ficha. Ficha. Não troco, coitão. Não vou lá e eu posso tirar a sua, ficha de tátil. Vixe, meu chão. Tá se atuando, hein? É o personagem, não tem quem que é isso. Ela é Márcio... Márcio... Márcio masoquista. Márcio masoquista. Márcio masoquista. Quem que é ela, rapaz? Fala pra nós. Ela é irmã do Lucas Ava. Como é o nome dela? É... O Gagá, como é o nome? Como é que eu... Esqueci. Esqueci, eu tô nervoso. Não posso. Não posso. Mas cada rede conversa, tá certo? Me chama no zapo. Bota o 9 na frente. 990. Ué, tu largou um foguetão. Não, é porque, sabe? Hã? Eu tô nervoso, sabe? Quero ver esse shape, rapaz. Você quer ver o shape? Você tá mais raciado do que eu, né? Esse vídeo, galera, eu não vou mostrar o shape dela, né? Porque a gente tá correndo risco. Só você... Só vou ver sua reação. Tem que mostrar só de relancezinho, né? Pouquinho. Só um pouquinho. Pra galera ver o que eu tô vendo, né? A pressão mundial, né? Absalut. A gente tá correndo vários riscos. Só um spoilerzinho, né? Acho que a parte de cima não dá bem ou não, né? Não, eu não vou nem gravar pra não correr o risco. Eu quero ver sua análise, rapaz. Pode? Pode. Meu Deus. Eita, ela vai tirar pra debaixo. Ela tem os cordões, né? Vou tirar os cordões. Olha pra cá, risco. É a foto de capa já, ó. Olha pra cá. Satanás. Ah, meu Deus. Eu rabissava você com a arritmia ou sem ejaculação precoce, né? Ultimamente, por dia, eu tenho sido óbvio. Eu fico até emocionado. Caraca, cara, é legal. Tá. Tá. Caraca, ela é desenrolada, hein, pai? Ela é desenrolada, pai. Gente, mas parece que ela tá com... Ela é meio inchadinha. Tá com papera, pai. Tá com o quê? Nada não. O quê que é papera? É quando... É, sabe? Não sei. É quando eu penso aqui, é quando o cara pula e desce, né? Caraca. Não tão ligando pra mim. Eu acabo não tendo nenhum momento de... Meu Deus. Ela virou, ela virou pra topa. Não tão ligando pra mim. Deixa de vibrar, ó. Eu vou... Pode deixar que eu tô num momento de reflexão, lá, calma. E o pé dela, pai, bonito? Ela é toda, né? Ela é toda no jeitinho, né? É, depilação alesa, né? Caraca, pai. Ela vai matar eu e tô. Ela vai matar nós dois, velho. Vai. Tem todo mundo botando a laranjada, mas na verdade, quem quer analisar o cheio daí? O cheio? Já analisei hoje de manhã, pai. Analisei hoje de manhã, pai. Cheipada. Já conheceu o Egito? O Egito? Paraon? Já conheceu o Egito? Ainda não, né? Ai, Jesus. A última vez que ele me levou lá no... Cuidado que tá com o remazorquista. E é? Ele ficou com uma amiga minha, amiga minha, disse... Eu pedi pra ele me bater, mas eu jamais sabia que ele ia bater tão forte. Ela disse, se juntasse, eu disse, eu sou Silva. Bobó. O juntador todo mundo não dava a pinça que ele deu em mim na hora do... Eu gosto de bater, ela é salvagem. O que você acha do shape dela, pai? O que você acha dela, Raíssa? Nordestina? Nordestina? Sergipana? Sorriso muito... Sorriso lindo, né? Bem atraente, né? Sensual, dá uma voltinha de novo. Meu Deus do céu, pai. O glúteo dela é bem macio, né? Até ela treina, ela gosta de treinar. Você gosta de treinar, hein? Uhum. Vamos fazer um agachamento de ar, né? Tá vendo? Vamos. Você vê quando o peitoral dela é bem pra frente, né? Bem defendido, né? E o peitoral, tá aprovado? Você tá gostando de um pé? Tem feitiço no pé, você sabe? Tem. Tem gostando de um pé? Adoro. Vou dar o meu aqui pra tu ver. Não, mim. Tem o dele. Pé feio no gato. Ah, é a chupa. É broxante o pé. Ela é bem... Broxante. É broxante o pé? É esse pé aí. O pé é broxante, né? Resume ela em uma palavra, pai, pra finalizar o vídeo. Nem feita. Nem feita? Por quê? Não sei. Acho que nem aqui voltei. Nem feita é uma jovem garota viciada em atos sexuais. Tá aprovando, rapaz? Tá aprovado. Passou no teste dela, dá um visa, né? Ela fica girando. Daqui a pouco ela vai dar uma labiripi. Ela já girou três vezes aqui pra poder ver o glúteo. E ela tá com um bronzinho imbigo. O bronzinho, né, Toru? Tá, rapaz. O bronzinho dela tá imbigo. Tem um pincel no imbigo. É imbigo ou um biquichão? Imbigo. Imbigo? No imbigo. Ela é bem, barriguinha bem chapada. Barriguinha dela bem... E ela tem uns cordões, você é tudo meio de... É, pode se fechar, né? Então, né? Pode se fechar, né? Meu Deus. Na próxima vez, Togo, se for que tá pra analisar o shape... Tá gravando com licença, que a gente tá gravando. Ei, Togo, na próxima vez, se for que tá pra analisar o shape... Eu vou deixar os dois analisando o shape. Pera aí, eu vou ter pressão baixo. O que foi aqui? Tá demorando pra caralho. Tá entregue. Ela é... Parece que quem apanhou foi, né? Ela é mais e mais orquêga, né? Ela é incrível. Mas, né? Bom dia, tudo bom? Todo mundo. Ela tá suave, hein? Tira só me carcar logo, que eu perdi umas calorias. Tá cheio de espinho, pai. Eita, cabeça de pomba. Meteu a unha fresca. A unha é onde, pai? Olha, a cabeça de pomba. O quê? Olha, o tipo que tu me deu o tiro de ice-soft, olha. Já a próxima, que eu vou... Nem tá aí. Não vai ter a próxima, não. Sai daqui, sério. Jão crever. Jão crever.